Música Graduandos, mestrandos e doutorandos da UFPB participaram do workshop Desafios para a Internacionalização da Publicação em Administração. O evento aconteceu no Auditório 211 do CCSA e foi promovido pelo Grupo de Pesquisa em Finanças e Contabilidade. A gente está passando por um processo de internacionalização da pesquisa e a ideia é trazer duas pessoas com experiência em internacionalização para passar a experiência deles para que a gente possa conseguir esse objetivo da internacionalização com vistas a alcançar um conceito 6 no futuro próximo. O evento foi aberto pelo pró-reitor de pesquisa, professor Isaac Medeiros, que explanou sobre o implemento do programa de internacionalização da UFPB. Nós iniciamos discussões em todos os centros de ensino da UFPB para que cada centro possa elaborar o seu plano de internacionalização para que a gente possa compilar então esses dados e propor um plano de internacionalização para a UFPB. Professores doutores em administração de outras universidades públicas federais foram convidados a participar do evento, propondo estratégias para superar os desafios para a internacionalização da publicação em administração. A gente vai comentar hoje sobre os desafios da internacionalização das pesquisas em administração e mostrar as barreiras que a gente tem e os benefícios que essa internacionalização da profissão em administração pode dar tanto para o professor, pesquisador, quanto para os alunos e para a comunidade e para o entorno que os cerca. Eu vou falar um pouco sobre os desafios que colocam para a publicação científica e internacionalização na área de administração. Essa é a nossa preocupação principal nessa palhaça de hoje. A gente vai falar um pouco sobre o professor, pesquisador, 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 pesquisador